O TeoloCast mandou aqui, salve, salve família. Rodrigo Silva, acompanha o seu trabalho há quase 20 anos. Se não me engano... Não me engano não, que sou mais novo. Se não me engano, em uma entrevista que você deu falando sobre arqueologia bíblica... Ele fala que provavelmente foi aí. Mas quais evidências arqueológicas de que o povo de Israel foi liberto do Egito? Realmente encontraram o lugar no meio do mar? Ah, foi bom ele ter perguntado isso aí. Tem um falso arqueólogo... Eu vou até gravar um vídeo, porque agora de novo os vídeos desse cara apareceriam. Um tal de Ron Wyatt. Que ele fala que encontrou roda do carro de faraó debaixo do mar vermelho. Encontrou arca da aliança lá em Jerusalém. É tudo mentira. Sabe? E toda vez que eu dou palestra o pessoal pergunta sobre isso. Encontrou arca de Noé também lá na Turquia. E tudo falso. Tudo falso, 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 falso. E o cara tinha umas paranaiões doidas que Deus falou com ele quando ia revelar a arca e tudo e tal. E agora alguém me mandou que ele vês de novo um vídeo. Ele não, ele já morreu. Ele era um anestesista de Nashville, tem assim. E fizeram um vídeo agora bem feitinho e tudo e tal. E já tá com mais de um milhão de visualizações. Sobre o que esse vídeo é? Esse é sobre a achada da arca de Moisés. A arca da aliança. Mas é tudo falso. Entendi. Não tem nenhum arqueólogo com diploma mesmo que endosse o cara. Entendi. Não tem nenhum. Bom, então, isso aí tudo é falso. Esquece esse negócio de roda de carro. Eu tive Noeiba no lugar lá. Eu sei que é tudo falso. Os lugares que ele fala. Lá em Noeiba tem uma coluna levantada lá que ele fala que foi Salomão que ergueu para marcar o lugar da travessia. Aquela coluna é romana, gente. Não tem nada a ver. Então o cara é todo furado. Entendi. Todo furado. Mas quais são os indícios de que Israel saiu do Egito? Em primeiro lugar, lembra aquilo que eu falei. A história passada é uma história fragmentária. Eu até dei o exemplo aqui. Como se fosse um quebra-cabeças de 10 mil peças. Faltou no monte. Faltou na maioria. Então, assim, não é só história arqueologia bíblica, não. Isso vale para a arqueologia da Grécia, a arqueologia de Roma. A biblioteca de Roma se incendiou nos anos 60. Não em 1960, na época de Nero. Depois você teve também a queda da biblioteca de Alexandria em 691. Depois você teve em 1453, o incêndio da biblioteca de Constantinopla. Muita coisa se perdeu. Então a gente tem um monte de fragmento que a gente completa com coisas que fazem sentido. Fazem sentido. E bingo, é isso aí, Igor. Então algumas coisas que fazem sentido. Em primeiro lugar, eu desloco o êxodo da época de Ramses e coloco na época de Tutmosis, na 18ª dinastia. Eu sei que o desenho da Disney... Aliás, foi até uma crítica que eu fiz na Record lá. E eles aceitaram que na novela Os Dez Mandamentos o faraó era o Ramses. Eu falei, está errado. Cronologicamente falando, o faraó tem que ser alguém da 18ª dinastia. Então é lá que eu tenho que buscar as evidências do êxodo. E quando eu vou na 18ª dinastia, eu encontro um monte de coisa. Em primeiro lugar, você tem uma rainha, filha do faraó, chamada Hatshepsut. E nessa época que ela estava ali, o pai dela era Tutmosis II. Está bom? Tutmosis II. Eles tinham muitos escravos asiáticos. Por quê? Os egípcios tinham expulsado do país os ixos, que eram semitas. E os outros semitas, claro, eles escravizaram. Então nós temos muitas coisas da parede lá, deles punindo os egípcios... Os egípcios não, os asiáticos, que podem ser os hebreus. E a Hatshepsut, ela queria ter o filho dela no poder, no trono. Mas ela nunca teve. Então tudo indica que ela adotou uma criança. E a Hatshepsut, ela até se proclamou faraó, para não deixar que o filho do marido com a amante, assumisse o poder. Quando esse filho do marido assumiu o poder, que para mim é o Tutmosis III, e é o faraó do êxodo, ele assume, a primeira coisa que ele faz é escravizar os asiáticos. Você tem paredes lá, mostrando assim, façam mais tijolos, igual a Bíblia apresenta e tudo mais. Aí é curioso que quando você vai na tumba dele, você descobre algumas coisas curiosas. Daqui a pouco eu vou lembrar o ano que a tumba foi descoberta. Ela tem na parede o Amduat, que é a oração que o egípcio faz para as passagens da Ká, da Alma, no mundo dos mortos, no barco solar, até Osíris e voltar. Na décima segunda oração da Amduat, tem uma oração de Tutmosis, assim, que aqueles que morreram com ele na grande inundação e não tiveram oportunidade de ser mumificados, que tenham o seu corpo preservado. Porque eles morreram na grande inundação por seguirem a sua carne. Estranho, não é? Não tem inundação no Egito, não chove. Não chove, só chove lá em Alexandria, mas aqui embaixo não chove. Que inundação é essa? Uma inundação que matou o exército de Faraó? E está registrado isso lá. Outra coisa curiosa é que quando descobriram, Lorre, que descobriu a tumba dele, quando abriram, o sujeito que está mumificado ali não pode ser o Tutmosis, porque ele morreu com 60 e poucos anos, e o sujeito que está ali tem 20 e poucos anos. Alguém foi colocado no sarcófago no lugar dele. Entendi. Dá a entender que a múmia dele morreu, talvez, naquela afogamento que tem ali. Uau. Não pode ser o Êxodo. Aí você tem o Papiro de Púlver. O Papiro de Púlver, esse livrinho meu, Escavando a Verdade, eu vou mostrar para vocês, eu fiz uma tradução do Papiro de Púlver. O Papiro de Púlver, que hoje está na biblioteca de Leiden, na Holanda, ele traz uma coisa muito interessante, que parecem ser as pragas do Egito. O Papiro de Púlver, ele conta aqui, inclusive isso aqui é a parte do Tutmosis, do cara batendo os escravos, que eu falei. E o Papiro de Púlver, eu vou ler para vocês aqui, olha, um pedacinho das pragas. Deixa eu ver aqui. Bom, eu vou mostrar a foto aqui, eu vou citar o Papiro de Púlver para vocês. Ele fala assim, ó Deus Oros, por que as tragédias se abateram sobre o Egito? Por que o Nilo virou sangue? Por que o Nilo virou sangue? Por que as trevas estão em todas as partes? Por que os animais estão morrendo no campo sem que ninguém os recolha? Isso está no Papiro. Está no Papiro. Por que os filhos dos nobres estão morrendo de causa inesperada? E por que os escravos saíram do país para o festival do Deus deles e levaram o nosso ouro no seu pescoço? Tanto as pragas, como o fato dos hebreus irem embora e levar o ouro dos... Está tudo no Êxodo. Estou dando apenas duas pinceladas aqui. Ah, faz sentido. Ele chegou, começou a escravizar os caras, ficaram putos, entraram em guerra, mataram todo mundo, pegaram o ouro e foram embora. Não é na Bíblia. Ele está na Bíblia? Não, o Papiro de Púlver não é Bíblia. Não é Bíblia? Não é Bíblia. É um documento egípcio. Pode cair. Você está entendendo? Então, eu estou pegando a história da Bíblia contada por um documento fora da Bíblia. Os painéis ali, de Tuto e Moisés III. Até o nome de Moisés faz sentido nisso, porque na 18ª dinastia, eles tinham muito costume de pegar a palavra Mes ou Mose, em egípcio, significa nascido de. E eles acoplavam o nome nascido de ao nome de uma divindade. Então, você tinha, por exemplo, A-Mose, nascido do Deus A, o Deus da Lua. Tut-Moses, nascido do Deus Thot, o Deus Escriba. E o nome do hebreu, Moses, Moshe em hebraico, nascido de. De quem? Parece que quando ele entregou para o Deus hebreu, ele tirou a divindade egípcia. Então, até o nome dele é um nome egípcio. O livro do Êxodo tem várias palavras que vêm do egípcio. Não são palavras hebraicas. A palavra para papiro é egípcia. A palavra para nilo é egípcia. Tem um monte de palavra egípcia. Então, eu só estou dando umas três ou quatro gotas aqui para ver que nós temos evidências acadêmicas que apontam para o Êxodo. O que é o Êxodo, exatamente? É quando os hebreus saíram... Saíram do Egito, exatamente. Entendi. É que, na verdade, a palavra Êxodo vem do grego, porque a Bíblia foi traduzida para o grego no quarto século antes de Cristo. Então, Éxodos, Rodós, é caminho. Rodoviária, roda, rodovia. Éx, saído de. Éx, Rodós, Éxodos. Caminho afora. Aí acabaram dando nomes gregos para os livros da Bíblia. Por isso que veio o nome Êxodo. Agora, aqui, eu quero apresentar para quem está nos ouvindo uma diferença. Pode ser que alguém tenha um professor de história e eu assim, esse Rodrigo está louco. Ele está louco. Mas só que tem uma diferença. Eu tenho muitos nomes da academia que concordam com o que eu estou falando. Da historicidade dele. Por que ele ia achar que você está louco? Eles são necessariamente crente? São, são. Muitos, muitos. Por que eu estou colocando isso? Por que o Ron Wyatt não merece o mesmo... Porque você não tem nenhum acadêmico com doutorado, que dá aula, que faz pesquisa que fala, o Ron Wyatt está correto. Mas você tem muitos acadêmicos que falam o que eu estou falando está correto. Está cheio de nota de rodapé. Eles produziram coisas que a ciência acredita e que comprovam certas teses. Ou comprovam o que ajudam, evidenciam. Exatamente. Então, eu tenho muitas notas de rodapé nos livros que eu uso. Você está entendendo? A Universidade Hebraica, professores, trabalho sério. A Universidade Hebraica, onde eu fiz o curso lá, desse tamanzinho, saíram vários prêmios Nobel dali. Agora, o que eu estou colocando aqui para vocês é o seguinte. Muita gente, talvez, está surpreso com as minhas declarações. Não é porque elas são anticientíficas. É porque, infelizmente, a academia é tão dominada pelo... Eu sei que eles odeiam quando se fala isso, mas existe um ateísmo metodológico que quando alguém apresenta evidência de Deus, parece que o cara está sendo terraplanista. E não é bem por aí. No caso, eles não apresentaram... Isso não é nem evidência de Deus, de certa forma. É evidência que a Bíblia conta passagens que realmente aconteceram. É, mas só que aí tem uma coisa importante. Aí eu tenho que pular para a teologia para responder isso. Não existe a arqueologia do Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita é o livro sagrado dos hindus. Não existe? Não. Por uma razão muito simples. Eu dei o exemplo do Bhagavad Gita, mas eu podia falar do livro dos Vedas, eu podia falar do Tao Te Ching, do Taoísmo, do Zen de Avesta, do Zoroastrismo, eu podia falar do... Até do Alcorão. Esses livros, de uma maneira geral, eles não se preocupam com a historicidade do fato. O Bhagavad Gita, por exemplo, ele conta a história de Arjuna e Krishna numa batalha. Só que se você chegar para um hindu e falar o seguinte, mas e se o Krishna for uma lenda? Não muda nada a minha vida. Só que a Bíblia, ela tem uma... Uma audácia. Perdão. Uma audácia literária diferente. A Bíblia coloca tudo ou nada. Quando você lê os autores da Bíblia, fala o seguinte, se o que a gente falou é mentira, então esquece. Mas se o que a gente falou existiu de verdade, então a teologia também é verdadeira. A teologia bíblica, diferente da teologia desses livros que eu falei, ela precisa da história para se fundamentar. É como se o Deus da Bíblia falasse assim, olha, a prova que eu dou de que o que eu estou falando existe, é que a história que eu estou contando nesse livro aconteceu, e ela registra os meus atos na história do povo de Israel. Entendeu? Então quando eu descubro que realmente houve um êxodo, então o livro é historicamente válido. Se ele é historicamente válido, a teologia que se assenta nessa história também o será.